Fala pessoal, tudo bem? Fica comigo que nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês várias configurações que a gente pode estar fazendo pra poder melhorar a velocidade e a performance do seu computador que esteja usando o Windows 11, tá? A gente vai fazer vários tipos de modificações desde desabilitar alguns serviços que não são necessários até usar alguns programinhas especiais pra gente poder estar conseguindo uma velocidade a mais. Então mais ou mais, eu já te peço, se você não é inscrito no canal clica no botãozinho de inscrever-se, já habilita o sininho das notificações já dá uma curtida aqui no canal pra poder estar ajudando na divulgação toda semana eu tenho um vídeo novo com ótimas dicas pra vocês na área de informática meu nome é Davi Carvalho e esse é o Micro Help o canal que ajuda você na área de TI. Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês várias configurações que a gente pode estar fazendo pra poder melhorar a velocidade e a performance do Windows 11 vamos lá pessoal, antes de começar qualquer procedimento a gente precisa criar um ponto de restauração pra que caso alguma coisa dê errado vocês consigam voltar a configuração do ponto de início mesmo então vamos clicar no Windows R vou digitar Control aqui em Control a gente vai procurar Sistema aqui em Sistema a gente vai clicar em Proteção do Sistema vai abrir essa janela a gente vai aqui em Configurar vamos excluir todos os pontos de restauração que já existem OK, vamos dar OK e vamos criar um novo com a data do dia de hoje mas vocês podem colocar qualquer coisa, tá? fica a critério de vocês vamos aguardar ele criar o ponto de restauração prontinho agora vamos clicar em Fechar e dar OK a partir de agora a gente vai começar a fazer as nossas configurações uma outra questão que a gente pode fazer não só pra ganhar velocidade porque não tem a ver mas por questão de estética a gente pode clicar com o botão direito do menu Configurações a gente vai aqui em Personalização em Personalização a gente vai estar selecionando Barra de Tarefas e aí aqui embaixo comportamento da Barra de Tarefa às vezes deixar Centro a gente vai deixar à esquerda pra poder ficar igual ao Windows 10 então vamos à primeira configuração vocês vão clicar aqui com o botão direito em cima do menu Iniciar vocês vão selecionar Configurações depois em Sistema do lado de Sistema aqui a gente vai em Armazenamento e vocês vão desabilitar esse sensor de armazenamento aqui agora nessa mesma tela a gente vai aqui em Privacidade e Segurança e aqui em Diagnóstico e Comentários a gente vai desabilitar essa parte aqui se por acaso ela estiver habilitada vocês podem desabilitar que aí vai estar evitando deles ficar mandando dados de diagnóstico para Microsoft que aí deixa o seu computador mais lento agora na parte de jogos a gente vai clicar e aqui em Modo de Jogo vamos nos garantir que essa opção esteja ativada aqui com isso o seu computador vai otimizar para PC e ele vai rodar de uma forma um pouco melhor agora pessoal a gente vai habilitar o perfil de energia desempenho máximo pra isso vocês vão clicar aqui na ampulheta vamos digitar CMD clicar com o botão direito executar como administrador e a gente vai digitar esse comando aqui eu vou estar colocando na descrição tá? Power CFG a gente vai apertar Enter e isso ele vai criar o perfil de desempenho máximo pra gente poder estar usando toda a capacidade do seu computador depois a gente vai fechar essa janela a gente vai digitar Windows mais R a gente digita Control e aí aqui no painel de controle a gente vai clicar selecionando opções de energia e agora apareceu essa opção desempenho máximo a gente vai clicar nela só e vamos fechar a janela agora a próxima coisa que a gente vai fazer é vamos desabilitar alguns dos serviços do Windows pra isso a gente vai digitar Windows R e aqui embaixo a gente vai escrever Services MSC vai abrir essa tela e a gente vai desabilitar alguns dos serviços que a gente não vai precisar estar usando o primeiro serviço que a gente vai desabilitar é esse Experiências do Usuário Conectado e Telemetria a gente não precisa disso daqui então vamos clicar em Parar e aqui em cima a gente vai clicar em Desabilitado e vamos dar OK um outro serviço que a gente vai estar desabilitando é esse Serviço de Área de Trabalho Remoto se você não usa pra você poder conectar remotamente o computador você vê que ele tá aqui e não tá nem como automático ele tá como manual significa que ele pode ser usado a qualquer momento mas mesmo assim a gente vai clicar em Desativado e vamos clicar em OK se por acaso ele tiver sido ativado, né? estivendo automático você vai clicar em Parar depois de parar você vai clicar em Desativado e vai apertar o OK um outro serviço que a gente vai estar desabilitando é esse Gerenciador de Mapas Baixados vamos dar dois cliques mesma coisa, aqui ele não inicializou mas ele tá no automático com atraso de inicialização se por acaso ele tiver inicializado clica em Parar logo depois a gente vai em Desativado e aí a gente vai dar OK pra ele desativar de vez agora mudando um pouquinho vamos fechar a parte Serviços vamos novamente aqui no botão Iniciar a gente vai em Configurações e agora a gente vai aqui em Acessibilidade em Acessibilidade a gente vai em Efeitos Visuais e a gente vai desabilitizar esses dois efeitos aqui efeitos de Transparência e efeitos de Animação agora a gente vai fechar aqui e vamos estar baixando um programinha chamado Autoruns a gente vai escolher Autoruns Download a gente vai baixar nessa primeira página daqui esse programinha dá pra gente ver tudo que é inicializado junto com o Windows mas eu vou mostrar só a aba que vocês realmente precisam usar, tá? por favor não mexam nas outras abas porque tem várias configurações que podem acabar fazendo o seu computador travar então nessa primeira opção aqui a gente vai clicar com o botão direito e vamos executar como administrador a gente clica em Sim, Agree e na hora de abrir aqui a gente vai nessa aba daqui de Logon então basicamente tudo que tiver aqui você pode estar desmarcando pra ele poder não estar inicializando então aqui eu estou desabilitando o OneDrive pra ele não inicializar junto com o Windows mas se por acaso você queira que ele inicialize então você deixa todos os programas que você quer marcado e desabilita todo o restante lembrando que é nessa aba daqui Logon, tá? nas outras abas você não mexe porque são outras configurações e realmente pode acabar dando algum tipo de problema com o seu computador agora uma outra dica básica é a gente desinstalar os aplicativos que a gente não está mais usando no computador então se vocês colocarem aqui Windows R aqui a gente escreve Control vai aparecer o painel de controle a gente coloca ícones grandes a gente vai nessa parte aqui programas e recursos aqui não tem muitos programas instalados não mas de repente na sua máquina deve ter bastante coisa então analisa todos os programas vê quais são úteis e os que não for você simplesmente clica no botão desinstalar e manda desinstalar quanto menos programas você tiver instalado no seu computador melhor a performance que ele vai fazer aqui eu vou estar desinstalando esse programa aqui como demonstrativo, né? mas na máquina de vocês vocês vão precisar analisar cada um desses programas só toma cuidado para não desinstalar algum programa que você não tenha certeza entendeu? se não tiver certeza não mexe e basicamente é isso aqui agora uma outra configuração a mesma coisa botão iniciar clica com o botão direito configurações agora a gente vai aqui em aplicativos e aqui embaixo a gente vai em inicialização aqui tem todos os aplicativos que estão iniciando com Windows e o que você pode fazer? você simplesmente desabilita por exemplo, lá no Outruns o Teams não estava aparecendo mas aqui está então eu vou clicar como desativado esse Windows Security Icon também não estava eu vou clicar aqui para desativar e vou deixar só esses dois que é o meu caso no caso vocês vão ter que analisar caso a caso no computador de vocês e ver o que vocês vão deixar ativado e o que vocês vão desativar agora voltando para uma configuração que a gente tinha feito a gente com o botão direito vamos em configurações aqui em sistema a gente vai em armazenamento e na parte do sensor que a gente tinha colocado vamos desmarcar essa opção aqui em cima também porque aqui a gente deixa o Windows fazendo automaticamente a limpeza eu vou mostrar para vocês no final do vídeo um programa que ele vai fazer a limpeza muito mais completa do que essa do Windows então vamos estar desabilitando isso daqui também agora uma outra configuração que a gente vai fazer que inclusive funciona no Windows 10 também no Windows 8 Windows R a gente escreve CTRL aqui na tela que abrir a gente vai em sistema e aqui em sistema a gente vai na opção configurações avançadas do sistema e nessa aba daqui avançado desempenho a gente vai clicar em configurações e aqui a gente vai ajustar essa opção para o melhor desempenho ele vai desabilitar todas as animações do Windows a minha recomendação é que vocês deixem essas últimas duas e essa daqui mostrar miniaturas em vez de ícones e aí você dá ok e dá ok novamente agora uma outra configuração a gente vai clicar com o botão iniciar vamos em configurações aqui em sistema a gente vai em notificações e vamos estar desabilitando essa chave aqui em cima agora uma outra configuração que a gente pode fazer a gente vai clicar aqui o botão direito no menu a gente vai em configurações Windows Update e o Windows Update a gente vai em opções avançadas e aqui embaixo otimização de entrega para poder o Windows não deixar o nosso computador lento a gente vai estar desativando essa opção aqui então pessoal agora a gente vai estar baixando alguns programas para a gente poder estar finalizando o nosso vídeo alguns programas que tem algumas funções específicas eu vou estar colocando o link na descrição eu já deixei todos os programas separados aqui nesse link então o primeiro que a gente vai usar é esse daqui que é o ONO Shootup a gente vai fazer um download dele depois que fizer o download é só dar dois cliques para poder executar a gente vai clicar em sim e ao iniciar o programa o que ele vai fazer ele vai desabilitar todos os serviços que na realidade a gente não precisa para estar sendo inicializado junto com o Windows então a gente vai selecionar aqui em action vamos dar essa primeira opção apply only ele diz se a gente quer criar um ponto de restauração eu recomendo sempre que vocês criem é só colocar em yes vamos aguardar ele criar o ponto de restauração agora que ele terminou de criar o ponto de restauração é só a gente clicar em x para fechar é só apertar o ok e ele falar que tem que reiniciar o Windows então a gente pode estar reiniciando o Windows agora agora o próximo programa que a gente vai baixar é um limpador de arquivos temporários é esse daqui Plitch It vamos baixar ele na nossa máquina é só clicar em download agora que terminou é só dar dois cliques e a instalação ao de sempre é só dar ok e mandar avançar agora que ele foi instalado vamos executar ele e agora na hora de executar as opções que geralmente eu marco são os navegadores então aqui eu tenho o Google Chrome aí eu coloco aqui cancelar para não apagar as senhas o Internet Explorer o Edge a mesma coisa do cancelar e se por acaso tiver outro navegador aqui como o Firefox ou Opera você pode fazer a mesma coisa aqui em sistema eu marco tudo mando cancelar aqui o Windows Defender também o Windows Explorer põe em cancelar cancelar e cancelar novamente depois é só a gente clicar aqui no botão de limpar que ele vai fazer uma limpeza de todos os arquivos que podem ser apagados no seu computador prontinho pessoal ele terminou uma vez terminado é só clicar no X e fechar o programa o próximo programa que a gente vai baixar agora é o RegistreCleaner ele é o limpador de registro do Windows para quem não sabe o registro do Windows onde tem todas as configurações do nosso Windows e eventualmente quando a gente instala ou desinstala alguns programas ele vai ficando um pouco de lixo ali então é sempre bom poder fazer uma limpeza uma vez que a gente baixou vamos fazer a instalação só dar dois cliques clicar em sim e agora nessa parte aqui a gente vai desabilitar essas duas últimas opções vamos concordar em instalar não vamos marcar essa opção aqui vamos avançar vamos aguardar o término aqui a gente vai clicar em concluir e na hora que o programa já abre a única coisa que a gente precisa fazer é clicar aqui verificar agora ele vai fazer uma varredura completa no registro do nosso Windows buscando para ver se tem alguns registros no caso aqui como eu tenho uma máquina virtual tem pouca coisa de repente na sua máquina tem um pouquinho mais de situação a gente vai clicar aqui em resolver e uma vez que ele terminou é só isso só vamos clicar em fechar aqui a gente pode clicar aqui em lembrar minha escolha e mandar sair porque se a gente colocar aqui ele vai minimizar aqui para a bandeja a gente quer que saia mesmo vamos lá pessoal o próximo programa agora que a gente vai baixar é um desfragmentador de registro é esse daqui oslogic registro e defrag clicar em download agora que ele terminou de baixar é só executar clicar em sim aqui a mesma coisa vamos desmarcar essa opção de baixo porque a gente não quer que ele inicialize junto com o Windows vamos clicar aqui para instalar aqui nessa parte a gente vai clicar nesse botão para não instalar nenhum desses programas que ele oferece e aí é só guardar o término da instalação uma vez terminado é só clicar em finish a gente vai executar o programa vamos clicar aqui no X para poder fechar e vamos pedir para ele analisar a gente pode clicar no X aqui para poder fechar essa tela agora que ele terminou de analisar o nosso computador ele também dá a opção para criar um ponto de restauração fica a critério de vocês deixar marcado ou não e aqui embaixo a gente vai marcar a opção para a gente fazer o defrag quando o computador reiniciar tá no caso essa máquina aqui como é uma máquina virtual ele está mostrando que 0,9% está fragmentado geralmente em casos críticos né que eu considero acaba aparecendo aqui 2, 3, 4% então assim é sempre bom de vez em quando a gente poder estar fazendo essa desfragmentação o ideal de repente é você fazer a cada uma vez por mês entendeu prontinho quando ele terminou é só dar o ok aqui e a gente vai reiniciar a máquina para ele poder estar fazendo a desfragmentação do registro como vocês podem ver nessa parte aqui ele vai pegando todos os registros do Windows é normal logo depois que ele termina ele reinicia a máquina novamente e assim que a máquina reiniciar a gente já pode voltar a usar ela normalmente quando a máquina inicia ele aparece essa tela aqui é só a gente clicar no X para poder fechar e o nosso registro já foi desfragmentado e agora o último programa que a gente vai baixar não menos importante eu deixei para o final é o desfragmentador de disco no caso o próprio Windows ele já tem um programa mas esse DallasLogic aqui eu considero um dos melhores é super prático de usar a gente vai baixar ele mesmo procedimento uma vez que terminou de baixar é só dar dois cliques e agora na hora que ele inicializou vamos desmarcar essa opção aqui porque a gente também não quer que ele inicie junto com o nosso Windows vamos clicar aqui para instalar vamos apertar nesse botão aqui para a gente não instalar os outros programas que ele oferece e vamos aguardar o término da instalação já foi terminado é só clicar no botão Finish ele vai inicializar e nessa tela daqui vocês vão ver eu vou estar passando para vocês duas opções se o HD de vocês for um SSD aqui vai estar marcado como SSD e aqui vai estar aparecendo a opção eu clico aqui defrag SSD optimize SSD se por acaso o seu HD for normal não vai aparecer a gente vai estar selecionando essa opção aqui defrag e optimize a gente vai clicar nele e aí a gente pode maximizar aqui e marcar essa opção aqui para na hora que ele terminar ele mesmo desligar o computador uma vez que o computador termina de fazer a defragmentação você já pode ligar e usar ele normalmente e finalmente nós terminamos de fazer todas as modificações no nosso Windows 11 e com isso com certeza o computador de vocês vai estar rodando muito mais rápido seja ele um computador desktop ou então um notebook e aí pessoal o que vocês acharam das dicas deu um dano de melhora aumentou a performance do computador de vocês coloca aqui nos comentários me diga quais as dificuldades que vocês têm ou de repente até sugestões para os próximos vídeos que eu vou estar planejando junto com vocês aqui as próximas edições e mais uma vez eu te peço se você não é inscrito no canal clica no botão de inscrever se habilita o sininho das notificações já aproveita dá uma curtida coloca os seus comentários aqui eu vou estar tentando ajudar vocês na medida do possível valeu pessoal até a próxima e como esse vídeo veio falando sobre otimizar o Windows 11 se você ainda está com o Windows 10 e ainda quer saber como você fazer a atualização para o Windows 11 e você está tendo uma certa dificuldade clica nesse vídeo que eu estou deixando aqui na descrição que eu te ensino passo a passo como fazer isso de uma maneira muito fácil e então eu vou deixar o Windows 11 e aí eu vou deixar o Windows 11 e aí eu vou deixar